Boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje um vídeo especial pra vocês, direto do Chile, algo novo aí Então, inédito nosso canal Primeiramente vou mostrar pra vocês esse cara aqui Jorge, esse é proprietário desse caminhão que a gente vai mostrar pra vocês E... chileno? Chileno Chileno Vamos mostrar hoje o que esse rapaz conduz aqui Como é o nome do caminhão? Meu caminhão, como se chama? Como se chama? Meu caminhão se chama Trepador Sanlipapa Trepador Trepador? Sim, Trepador, suena feo lá E suena feo em Paraguai e Uruguai suena feo Trepador Para Brasil, onde? Pero Trepador quer dizer que trepa montaña e avanza e trepa e trepa Subidor Claro, subidor, subidor é melhor Mas aqui não temos problema, não temos nenhum tabu com essa palavra Podemos mencionar, lá eu sei que não Sim, sim Porque por rádio, por frequência Mata alguma vez, conversei com gente de lá Sim E quando supieron meu QRZ Porque naqueles anos eu era Jorge Carga Peçada Trepador Sim E sonou feo Sonou feo E mais uma base onde haviam puras mulheres Me equivoquei Claro Estava tranquilo Claro, claro Não, não, não Vamos mostrar hoje então o seu caminhão Galera, pedimos autorização para eles Como eu tenho falado para vocês nos vídeos anteriores Eu ia conseguir um caminhão E consegui um caminhão especial de lindo, maravilhoso Desse cara aqui Que nos concedeu a oportunidade de mostrar esse caminhão aí Para todos os brasileiros, uruguaios, argentinos, chilenos também Vão ter o prazer de conhecer o caminhão do Jorge Beleza? Vamos lá mostrar então Então está aí Olha O trepador Como chama no No Chile Freeliner Vou mostrar para vocês por dentro esse caminhão Jorge está ali, olha Nos autorizou a entrar aqui Roda de alumínio Vamos tirar o sapato aqui galera Não sei Vamos mostrar Deixa eu tirar só o sapato galera Que eu não gosto de entrar de sapato Eu não gosto de entrar no meu né Bom Vamos mostrar aqui o painel primeiro Olha isso aqui galera Olha Olha Isto aqui Olha Olha o volante Jorge está me falando que é dele próprio o caminhão Tá Galera Cama lá em cima A televisão está ligada aqui A televisão está ligada aqui Cama Embaixo Dois sofazinhos Aqui do outro lado tem mais umas coisas Ó Com Uma mesa Armário Geladeira né Tem uns armarinhos aqui em cima Olha isso aí galera Olha isso aqui Show Forno microondas Um forno elétrico na verdade Aqui ó Ele está me dizendo que tem um forno Forno microondas também Televisão Geladeira Esse é Johnson E aqui galera Isto aqui é uma outra cama ó Estão vendo essa parte aqui? Ela deita E vira uma cama também Olha que top galera Oportunidade única aí Que a gente está tendo De mostrar um caminhão Nesse Nesse patamar aí ó Aqui o suportezinho pra Deixa eu colocar a filmada aqui ó Banco do carona Olha aí galera Olha aí galera Então mostramos um pouquinho aí do Freylier Top demais galera Top demais Deixa eu Mostrar aqui mais uma vez o volante Eu não consigo nem me imaginar Dirigindo uma nave dessa Ha 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 Suportezinho pra lá tá ó Freio estacionário Bancos de couro Simplesmente Incrível Então Com essa nave aí Atrás de nós A gente vai encerrando mais um vídeo do canal Mais uma oportunidade que a gente teve Que a gente agarrou com as duas mãos Como a gente vinha falando nos vídeos anteriores E quero agradecer novamente o Jorge aí Por ter nos dado essa oportunidade Mostrar o caminhão dele E é isso aí Um abraço a todos Deus no coração E fui Tchau